Estávamos em ação conjunta, por coincidência, juntamente com a Polícia Militar da cidade e no decorrer da operação tivemos a informação que essa pessoa estaria ali circulando pela região nossa ali em fuga da cidade de Aparecida. As primeiras levantamentos de inteligência mostraram que ele levava droga com ele e estava pretendendo se esconder ali na região. Então de imediato foi montada uma força que já estava ali trabalhando, a localização dele foi definida, fizemos a prisão dele após a busca pessoal em sua mochila e trazia uma quantidade expressiva de entorpecente que ele estava trazendo de Aparecida, aí está o envolvimento dele com esse tipo de conduta, né? E ele confessou, informou todos os detalhes do homicídio que ocorreu no dia 15 de 8 em Aparecida de Goiânia. O homicídio que ocorreu simplesmente porque um dos integrantes que estava dentro do veículo identificou aquele que pedia a droga e estava comprando com um sinal que delatou ele como membro de uma outra facção e esse foi o motivo deles retornarem e executar a vítima. Delegado, agora era uma espécie de delivery da droga, né? Exatamente. Tudo isso aí. E inicialmente seria ele preso por estar com a droga ali, uma quantidade inclusive razoável, mas ele nem pestanejou ao confessar a participação desse crime onde outros dois participantes também suspeitos já haviam sido presos. Exatamente. Não, ele não teve timidez em informar, além de ser o proprietário do entorpecente, informar também todos os detalhes do que ocorreu. Até mesmo porque, para justificar que ele na realidade só permaneceu no interior do carro. Essa foi a versão dele e pela dinâmica que ele relata, nós entendemos como possível. Então ele relatou tudo isso para nós, foi colhido um interrogatório de duas horas, então com todos os detalhes e agora segue com o delegado titular do GIAH de Aparecida que vai ter um grande material aí para poder esclarecer o caso por completo em Aparecida. Esse morador, esse preso, ele é morador de lá ou estava só levando droga? Não, ele é morador de Aparecida e tem um parente dele próximo à nossa região e aí ele foi para essa região para poder se esconder. Mas lá, como a gente está com o serviço já bem entrosado, chegou lá a informar a gente. Olha, Silvia, é aquela coisa, o cara saiu daqui e achou que ia dar certo lá em Nerópolis e ia se estabelecer por lá, o que não aconteceu. Levou a pior, foi preso, é o terceiro preso nessa situação. Dois já haviam sido presos pela Rotam. Nós falamos disso aqui no Cidade Alerta, o terceiro envolvido agora, preso em Nerópolis. Delegado, parabéns ao senhor e toda a equipe da delegacia lá. Nós agradecemos, principalmente pela parceria, né? O trabalho integrado foi muito positivo.